Aí o cara todo arrumadinho, né? Terno, tal, todo alinhado, né? Aí eu pensei, pô, o cara deve ser gay, né? O cara deve ser gay, ele vai tentar me aliciar aqui, né? Eu já vou dizer pra ele que não vai rolar, né? Então ele veio, ô Marcelo, posso falar com você? Eu já falei, olha, é o seguinte, eu não curto, né? Tudo bem, respeito o teu lado aí e tal, mas... É, eu tô aqui na minha. Não, não, mas não é sobre isso que eu vim falar com você, não. Você quer ser mesmo satanista? Aí me arrepiei inteiro, dos pés à cabeça. Como que ele sabia, né? Pois é, tinha foto. Não, 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 isso eu imagino, mas a sua cabeça na hora, conversando com o cara. No primeiro momento, saber que eu tava lá, naquele lugar, né? Que eu tava sentado, compenetrado, e tinha mais gente no biblioteca. Eu achei aquele dia, tinha bastante gente no centro cultural, né? Você quer mesmo ser satanista? Pô, gelei, gelei, arrepiei todo, né? Peguei, olhei pra cara dele, assim. E eu imaginei ver um olhar na pessoa, sabe aquele olhar meio diabólico? Aquele meu olhar sinistro, assim. Mas não, é no olhar plácido, calmo, né? É plácido, né, que você usou a palavra? Não fui eu que usou essa palavra, não. Até porque eu nem conheço. Calmo, né, sereno, né? Então, peguei, falei, mas por que você tá me fazendo essa pergunta? Falei, porque você pediu pra entrar. Você pediu pra entrar, né? E eu vim aqui pra dizer, desejar tipo boas-vindas, né? Pra você vir. E ali foi o primeiro contato. E ele foi conversando comigo, a gente teve uma conversa muito longa, sabe? Ele foi lá, pagou um café, a gente comeu uma coxinha e tal. Conversamos, ele me tratou super bem, não olhou pra minha aparência. O que vocês conversavam sobre? Ah, ele começou a querer saber por que eu queria, por que eu tinha interesse no satanismo, queria me explicar que satanismo não tinha volta, né? Que eu seria muito bem-vindo, mas não tem volta. Por entanto, eu ia ter uma verdadeira família. Isso mexeu comigo. Isso mexeu comigo. Você vai ter uma família de verdade. Vai ter uma família que vai cuidar de você, que vai te proteger. E nem o mal vai te tocar. Porque você vai ser filho do mal. Então, se você é filho do fogo, o fogo não te queima. Se é filho do mal, o mal não te toca. Então, nenhuma maldade, nada vai te tocar. Você vai estar protegido, né? Tipo, entre aspas, ter o corpo fechado, né? Por isso o nome do teu livro é Filho do Fogo? Isso, Filho do Fogo. É, exato. Entendi. Porque eles usavam muito esse termo, né? Filho do Fogo, fogo não queima. Então, você vai poder fazer parte, então, de uma família, né? E nós queremos muito te receber. E aquele negócio da família, meu, aquilo mexeu comigo. Eu tive, sinceramente, eu tive que segurar o choro, né? Porque a vontade que eu tinha é de chorar ali, abraçar aquele cara. Falei, puxa, eu sempre quis ter uma família. Eu quis ter um pai. Eu quis ter, né? Uma família amorosa, um lar, né? A minha casa, para mim, era mais um abrigo do que um lar, né? Na minha percepção, naquele momento histórico que eu vivia, né? Então, eu era mais imaturo e tal, né? Eu não tinha cabeça muito no lugar. Claro que meus pais se esforçaram para dar o melhor também para mim, né? E ninguém da família se perdeu, né? Então, assim, eu tenho mais dois irmãos, todos estão bem ajeitados na vida aí. Aí, aquilo me fascinou, né? Fascinou para caramba aquilo. E ele pegou, marcou, falou, olha, tal dia eu vou te buscar. Em frente, tinha uma... Eu morava no bairro da Pompeia, né? E na Avenida Pompeia tem uma igreja, né? Não sei o nome daquela igreja católica. Fica na esquina da Avenida Pompeia com Alfonso Bovero, né? E eu não lembro o nome da igreja agora. Então, ele falou, eu vou passar lá e vou te buscar. E você vai nos conhecer, vai conhecer o nosso lar, né? E eu me senti super importante naquele dia, né? E eu peguei, me arrumei pior ainda. Falei, fui mais maltrapilho ainda. Falei, poxa, eu quero ter certeza, né? Que você vai ser aceito ali. Que eu vou ser aceito ali. Esse cara que foi falar contigo aí, esse cara que você falou que ele é conhecido, ele já era conhecido também? Tu o reconheceu quando ele foi falar contigo? Não, ele não era tão conhecido naquela época, não. Ele já tinha um cargo importante, né? Mas não era um cargo de visibilidade. Não tinha visibilidade. Você atribui o sucesso dele aí, aí ele pertence ao culto? Com toda certeza. Entendi. Porque eles se ajudam muito, eles se ajudam, eles se protegem. É parecido com uma sonaria nesse sentido, né? Não, é pior. Pior? Vamos supor, é que eu vou abrir outro...